Olá pessoal tudo bem? Olha mesmo com a internet cara e lenta aqui em Moçambique estou procurando fazer o máximo por este trabalho e eu quero acreditar que muitos de vocês têm visto neste vídeo eu quero falar o porquê criei este canal para fazer meus comentários a respeito desses assuntos que trago aqui resolvi fazer este canal ou resolvi fazer este trabalho porque vejo crescer o número de canais e pessoas que vivem de atacar a igreja a qual me converti eu não sou pastor, não sou obreiro e não tenho nenhum cargo na igreja atualmente para não ficar margem de dúvidas e insinuações maldosas eu já fui obreiro da igreja até já contei em vídeos anteriores para quem tem acompanhado sabe disso acontece que eu tinha um problema familiar e ele não estava deixando eu ter capacidade de ajudar as pessoas mas ao contrário eu estava precisando de ser ajudado então eu pedi desligamento do cargo para resolver aquele problema hoje o problema foi solucionado mas não voltei a ser obreiro porque não sinto o chamado de Deus no meu coração para me colocar à disposição de fazer a obra então esse é um dos motivos pessoal eu não fiz o canal com o objetivo de defender a igreja nem o bispo Marcelo até porque eles não precisam da minha defesa eles têm seus advogados apenas do minha opinião sobre o que acho como qualquer um tem direito de fazer isso se esses canais voltados a atacar a igreja pastores bispos e obreiros e membros podem fazer seus vídeos agressivos com acusações muitas das vezes falsas porque como sempre eu falo usam pequenas verdades e transformam em grandes mentiras então porque eu não posso falar minha opinião tenho esse direito tenho essa liberdade assim como você desse lado todo dia recebo aqui no canal vários comentários ofensivos e agressivos dizendo que recebi dinheiro do bispo Macedo ou da igreja universal para fazer estes vídeos é só aderir mesmo quem me dera que eu sou burro por ser membro da igreja universal veja só eu sou burro por ser membro da igreja universal que eu dou todo meu dinheiro na igreja e vários xingamentos eu só posso rir desses comentários olha meus caros eu tenho paz para mim esta é a maior riqueza que um homem pode ter eu nem ser eu nem se num neste mundo hoje eu tenho que o que vestir e eu já estou no lucro problemas na vida todos temos ah José mas os zeros da igreja eu nunca falei em meus vídeos que a igreja universal é perfeita isso eu nunca fiz onde existiram homens nunca haverá perfeição me diz uma coisa qual família não tem é aquela pessoa um pouco errada em qual família não tem problemas olha pessoal este foi mais um vídeo do canal se você quer que eu continue neste trabalho faça o seguinte se inscreva no canal e partilha com os seus irmãos da igreja para que este canal cresça não só veja os vídeos se inscreva comenta e partilha com outros irmãos da igreja para que o vídeo cresce cresce olha que Deus continue abençoando a sua vida até o próximo vídeo